Você vai aparecer aqui a qualidade agora pra trocar. Aí, apareceu. Chama lá o... Ai, apareceu. Calma aí, ai caralho. Chama lá o... Ai, apareceu. Calma aí, ai caralho. Chama lá o... Meu Deus, voltou, voltou. Chama lá o Carlos Eduardo lá de novo. Fala com ele, vê se ele consegue entrar aí. E vê se vai aparecer a qualidade agora. Às vezes, fazendo isso aqui que eu fiz, tipo, encerrando e voltando de novo, volta normal, tá ligado? Chama ele lá, pra ver se ele vai conseguir ver agora. Agora tem a opção de qualidade, entendeu? Às vezes eu tenho que iniciar a live assim, que aí aparece. É meio louco, né? Mas funciona. Deixa eu salvar aqui. Aproveita pra chamar ele lá enquanto eu tô aqui. Copa Nordeste, vamos simulando. Beleza. É... Proposta retirada do Peru, não quero assumir... Não quero assumir esse... Esse Peru. Esse Peru não é meu. E vamos lá, então. Vamos lá jogar contra o Vila Nova de novo. É o jogo de volta pelas oitavas, é isso mesmo, tá vendo? É o jogo pelas oitavas. Então, vamos lá. Agregado tá 4x2 pra gente. Dois gols de vantagem. Ótimo. Não tem critério de gol fora, né? Então, vamos lá, então, pra partidas. Nossa, que vai ser isso aqui. Bom, agora, quem tá investigando a live aí, apareceu a opção de qualidade pra trocar, tá? Quem tá investigando a live? Eu tô tentando abaixar meu celular aqui, meu celular tá maluco. Pronto. Então, realmente apareceu a opção de qualidade aqui. Eu tô olhando aqui agora. Da hora. Então, tá normal. Beleza, vamos lá. Lendu se apresentando de novo. Deu uma bugada na narração? Ah, tá. Do nada ficou meio estranho. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. Hoje temos o jogo da volta, válido pelas oitavas de final. Vê se deu certo. Eu acho que deu sim. Aqui apareceu já. Olha, a expectativa é pra um bom jogo, Caio. Os visitantes chegam hoje com a vantagem embaixo do braço. Se deram bem... Quando for assim, é bom avisar antes que eu consigo dar uma reiniciada na live, né? Esse treco funciona assim. Você reinicia a live, aí talvez... Volte e apareceu a opção de qualidade. Às vezes não. Depende do servidor da Twitch. É muita gente fazendo lá ao mesmo tempo, tá ligado? Às vezes não libera. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6. Ih, rapaz, e até agora não lançou a versão final lá do Pet Brazuca, tá? Infelizmente. Mas fazer o quê? Então, enquanto eu lanço, vamos seguindo, tá ligado? E novamente, não tem nenhuma previsão mesmo. Falaram que ia ser naquele dia, mas acabou que não rolou nada. Aí agora só estão supondo aí... Tem alguns youtubers grandes que receberam... Eu acho que receberam a versão do Pet. Tá? Eu não recebi nada, não me mandaram nada. Mas eu prefiro nem receber, porque provavelmente deve estar faltando alguma coisa, tá ligado? Eu prefiro pegar a versão final já toda completinha e feita, sabe? E é foda pegar uma bagulha que não tá pronto, né? Ainda mais pra fazer live, mano. Dá um problema no meio da live. E aí? Lascou. Então, eu prefiro esperar essa versão final mesmo, certinha, bonitinha. Pra daí a gente... Fazer a parada com menos chances de dar a caô, né? Vamos lá. Enquanto isso, a gente vai seguir o nosso modo de carreira mesmo. Mas eu confesso que eu tô um pouco ansioso, cara, pra poder ter a versão. Porque, tipo assim, eu tô com umas ideias novas aí pra gente fazer. Mais ideias de muito, muito loucas. É uma coisa que eu tava pensando. Quem tá no Discord já deve ter visto alguns prints que eu postei de GTA, né? Então, eu tô com umas ideias aí pra fazer. Que... Ô, caralho! E... E... Vai virar do jogo do maluco, mano? Que arriscado. Então, eu tô com umas ideias diferentes aí pra fazer futuramente, tá? Ele é muito forte e usa isso com inteligência na proteção de bola. Uma arma importante pro time em todas as partidas. É... Na verdade, nem é questão de atacar o terror com o Lindo. Na verdade, eu quero fazer... Futuramente, um modo carreira com narrativa, tá ligado? Ai, meu Deus, na trave. Quero fazer um tipo modo carreira com narrativa, então... Eu tava testando... Eu tô testando várias paradas com mods de GTA. Daí eu quero fazer uma narrativa junto com FIFA, tá ligado? Fazer um modo carreira com FIFA. Tipo... Fazer um modo carreira como jogador. E fazer uma narrativa no GTA junto com... Sabe? Uma coisa assim. Mas eu tenho que testar muita coisa pra ver se vai dar certo, mano. Não, não é isso, né? Não é que eu vou narrar jogo, não. Na verdade, vai ser um modo história, tá ligado? Quero fazer, na verdade, um modo história. É isso. Um modo carreira como jogador, mas com história. Vai ter uma história, vai ter um enredo, vai ter uma porra toda, sabe? Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas eu vou tentar dar um jeito. E o personagem principal, né, desse bagulho vai ser o lindo. Tem que ser, né, caralho? Aí eu nem saberia como é que eu conseguiria incluir outros personagens e tal. Mas, tipo, pelo menos a ideia inicial é usar o lindo aí pra dar uma narrativa pra história, sabe? Tipo, alguns acontecimentos, vai se passar pela GTA, sabe? Tipo assim, um pouco da rotina. Aí depois vai aparecer eu jogando FIFA, entendeu? Com ele. Algo assim, é algo assim que eu quero fazer. Só que eu tenho que entender mais de modo GTA, cara. Eu sou bem noob com isso. Mas eu já consegui fazer algumas coisas que eram bem simples, né? Mas o problema é animação. Lanço de animação e tal. Cristiano Ronaldo, eu já vi esse modo já. Tem do jogador, tem do Messi, Salah, Neymar. Mas o foco nem é esses caras, né? É se a gente criar a nossa narrativa mesmo. Fazer a nossa história lá e tal. A ideia era, tipo, fazer, tá ligado, mano, jornada. É algo tipo assim que eu queria fazer. Só que é meio impossível, né, fazer daquele jeito. Mas eu vou tentar dar um... Sei lá, alguma coisa eu vou conseguir fazer. Não é possível. Aí a gente vai ver como é que fica. Mas vai ser uma parada que vai sair no YouTube, tá ligado? Não vai ter live disso. Até porque não tem como fazer uma live disso. É uma parada que eu vou estar fazendo e editando tudo bonitinho pra sair no YouTube. Aí se pá, eu passo na Twitch, entendeu? Durante alguma live em mim. Isso aí é suave. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente, com consciência. E aí ele acertou um chute muito forte de... Vamos lá com os personagens. Porra, quem dera até fazer isso tudo, tá ligado? Eu sofri pra fazer o lindo daquele jeito. Imagina botar outras pessoas. Fazer um modo história com a televisão, então. Pode ser uma parada. Se isso der certo, posso fazer uma parada separada depois com isso aí também, entendeu? Com narrativa, com história e tal. Só não dá pra juntar literalmente os dois. Eu não sei como é que eu faria pra juntar os dois. Esse que é o calor. Eu não saberia como fazer. Não faço nem ideia, mano. Tipo, ter que criar dois personagens diferentes no mesmo jogo ali, né? Bem... É complicado. Mas se fosse fazer um bagulho mais separado, assim, um com o outro, né? Porra, eu não sei. Eu sei que com o lindo eu acho que vai dar pra fazer. Vou tentar, no caso, né? Mas aí eu vou fazer quando tiver a nova versão do Brazuca. Quando tiver mais detalhada as paradas do patch. Aí eu penso em fazer isso. Em como eu vou criar. Enquanto isso, eu vou testando os modos. Eu vou aprendendo como é que faz as coisas. Até porque não dá pra fazer do nada isso, né? Oxe. Finalização tranquila. É, o jogo tá meio travado aqui, né? Meio... Como é que se fala? Meio pegado. Só a gente, ó... Só fez um golzinho. Mas tá bom. A gente tá jogando bem. A gente tá com tudo aí pra ir pras quartas. Chegando nas quartas, hein? Da hora. O mais longe que a gente chegou aqui nesse modo carreira foi nas quartas de finais, cara. Da Copa do Brasil. Acho que a gente perdeu nas quartas de finais pro Atlético Mineiro, não foi? Aí teve outra vez que a gente chegou nas oitavas e perdeu pro Corinthians. Aí teve outro no modo carreira que a gente foi eliminado logo na primeira fase. Não foi algo assim? Estão avançando no contra-ataque. Foram lentos. A defesa volta rápido, mas segue o ataque. Dá pra alçar a bola na área. Na primeira temporada, com o cigarro, foi maravilhosa, entendeu? A segunda temporada ficou bem conturbada as coisas. Aí ele acabou saindo logo no começo da segunda temporada ali. Tava indo mal. Tava com problemas. Aí a Cresa do Terezão sumiu. E resolveu a parada toda. E aqui a gente está... Nossa! Meu amigo. Que chapuletada. Olha! Nossa! Sinceramente, faltou a bola entrar, porque o movimento foi perfeito. O Caio Ribeiro gosta quando a bola entra, entendeu? Ele gosta daquela paulada bem forte que a bola entra. É disso que o Caio Ribeiro está falando. Enfim. Atenção, vale o gol! Ai! Arrebenta. Nossa! Isolou. Caio Ribeiro é um banana não. Cala. É Terezão Salvador do Santinha. Ah, qual é? Ai, caralho! Calma aí, pô! Não, não, não. Sossega aí. Vem. Olha que bonito. Arrebenta. Puta merda! De novo na trave, mano? O que que é isso? Aff! Ah, porra! Terezão no Juá Jesus. É arrebesso. Ah, onde a Terezão passou, ela teve título, mano. O que ela já fez com o Cruzeiro, ela fez com o Vasco e tá fazendo com o Santinha é... É histórico, hein? Caraca, mano, como é que o maluco consegue botar o pé na frente? Que isso? Melhor que o Guardiola. Caralho! Vem o escanteio, bola cruzada. Ah, lindo! Quem é Jesus? Só Jesus pé em frente do Terezão. Susto algum pro goleiro. Ele não conseguiu encaixar bem a cabeça. Terezão é melhor do que aquela treinadora da seleção feminina. Qual é o nome? A Pia, né? A Pia. A Pia. Caraca, falando nisso, a Pia não convocou a Cristiane e a Cristiane ficou boladona. Você viu o texto que ela, que a Cristiane fez? Puta, você ficou boladona, porque não foi convocado pras as Olimpíadas? Eles retomam a bola. Muda tudo. Faz a inversão pro outro lado. Toca bem, acertando tudo hoje. Viu, não? Pô, mano, dá uma olhada depois. Ela publicou, acho que, no Twitter. Que a Cristiane, meu bolado, que não foi convocado, tá ligado? Ficou boladona, mano. Mas, assim, pelo texto que ela botou lá, ela tava muito focada no pessoal, tá ligado? Dela, assim, que ela queria ser artilheira e tal. É. É o que ela queria conquistar. Não parecia que ela tava muito... Aí. Sabe? Eu não tava muito... Falando em forma de grupo, não. Tava falando só do pessoal dela. Ela queria... Ela ser artilheira e tal. Foi. É o nome dela, Pia. Pia Sun... Não, preciso falar só Pia. Pia, bem mais fácil. Pô, mas essa treinadora tá indo bem, né? Na seleção feminina, cara. Ela chegou, mudou umas paradas lá. O time começou a jogar bem. Tipo, e esses dois amistosos que teve aí, né? Contra as seleções lá do... Qual foi a primeira partida? Foi contra quem? Não lembro. Quando a segunda partida foi contra o Canadá. Tipo, a seleção brasileira tá bem, né? E encarou o Canadá de igual pra igual. Vocês sabem que a seleção do Canadá feminina é forte pra cacete. A dos Estados Unidos até hoje é melhor, né? Mas do Canadá também é chata pra... A seleção bem chatinha. Pia, é Pia. Com um P meio, não é Bia, não. É com um P. Pia. Isso, foi contra a Rússia, é verdade. Protege a bola. É, um salve aí pro Bis. Bisque. Salve, mano. E seja bem-vindo ao canal. Carimba, zaga. Saiu. Estados Unidos é melhor da categoria. Ah, é. Realmente. Mas a seleção dos Estados Unidos tem uma base gigantesca, né, mano? Tipo, a seleção dos Estados Unidos feminina é tratada que nem a seleção masculina de futebol. Aqui no Brasil, só que, né? Aqui no Brasil é meio que o contrário da parada, porque... Pessoal não dá muita atenção na seleção feminina, não. Lá nos Estados Unidos é diferente a parada, essa parada. Nos Estados Unidos, na Alemanha... Olha que passe, mano. Ah, água. Coe, é. Salve, meu parceiro. Quando vai ser o sorteio do torneio? Não tem data, não, mano. Só quando chegar a 200 inscrições que a gente vai fazer o sorteio. Corte, corta bem. Boa leitura do lance. Eu sei que já chegou uns 130. Tá ligado? Já chegou uns 130. Falta uns 70 inscrições aí. Pra gente começar essa bagaça. Quando tiver faltando 50, eu vou lá no grupo do Brazucas e vou marcar a galera que joga FIFA. Pra relembrar, rapaziada, a galera. Falta só 50 inscrições aí. Tá chegando. Tá chegando. Mas tem que bater 200. Quando bater 200, aí a gente vai... Ah, eu vou encerrar a inscrição. Eu vou avisar todo mundo, entendeu? Vou ver se eu faço o vídeo bem curtinho, só pra avisar. Aí eu vou marcar um dia pra fazer o sorteio no meio de uma live, entendeu? Vai ser em alguma de mais lives mesmo que eu faço aqui. Eu faço o sorteio, vai ser em live. Já tá decidindo, vai ser em live isso, tá ligado? Pra galera ver acontecendo. E vencemos. Passamos pra próxima fase. Show. É... Não ligo muito pra seleção feminina, muito menos masculina. Cara, eu gosto de... Como eu gosto de futebol, eu gosto de ver futebol. Não é que eu não ligue ou ligo. Mas eu gosto de ver um bom futebol acontecendo. Então quando tem um bom time jogando, Uma boa seleção jogando, eu gosto de ver, tá ligado? Então pode ser o time que for, sabe? Se tiver ali, opa, vamos ver o futebol. Tem um jogo maneiro, então bora ver. Não ligo pra exatamente qual clube, qual seleção que tu esteja jogando, não. Claro que quando é o meu time, ou quando é a minha seleção, Eu gosto de ter um atrativo amado às vezes, né? Tem algum jogador ali que tu gosta, tem alguma parada ali diferente. Eu gosto de ver um pouco da seleção feminina e tal. Tem jogadoras boas pra cacete lá, tá ligado? Na nossa seleção que eu falo, na nossa seleção brasileira. Só que uma coisa que eu vejo é que a seleção brasileira feminina é muito, sabe? Tipo, quase abandonada, assim. Melhorando, tá melhorando uns pouquinhos de uns anos pra cá. Mas, nossa, é muito pouco comparado com a seleção masculina. É a final da Copa Nordeste, mas eu tô simulando a Copa Nordeste, tá? Ah, meu Deus. Sério que a gente pegou a Palmeiras já, mano? Caraca. É, né? Chegamos nas quartas, né? Caraca. Ui, droga. E o Bisque falou que show. É isso, mano. Só acompanhar, tá? Fica acompanhando lá. Fica ligado no Discord, entendeu? Fica inscrito no canal. Tenta acompanhar a Jornalve se puder. Eu vou até... Quando rolar, eu vou avisar em todos os lugares possíveis, tá? Pra galera não perder nada. É, então se o Ibis estiver perdendo de 10x0 e jogar um futebol lindo, você vai assistir? Mas isso não faz nenhum sentido, cara. Como é que o Ibis vai jogar um futebol bonito e tu vai estar perdendo de 10x0? Não tem lógica. Vamos lá, então. Vamos jogar contra o Palmeiras. É um pouco sem lógica, tá ligado? Então, vamos... Esse aqui é o primeiro jogo. Caraca. Eu tô um pouquinho preocupado, hein? Cacete. É. Tá, vamos lá. Vamos jogar no Arrodão. Primeiro jogo é em casa. Dificuldade do teammate. Tem alguém fora aqui? Não, né? A gente tá com o time... Tá, tá com o time sem... Ah... Peraí. Eu sabia que tinha alguém errado. O Dudu tá suspenso. Puta merda, cara. É sério isso? Sério que vocês vão fazer isso comigo? A gente vai ter que entrar com o Juno Potgar, cara. Uh, droga. Tá, né? Fazer o quê? É o que a gente tem? A gente vai pegar o Palmeiras, cara. Pegar o Porco. Aqui nas quartas, pra gente decidir quem... Quem vai... Quem passa pra semi ou não. Vamos lá. E aí? Qual a expectativa de vocês? Cadê? Qual vai ser o resultado desse jogo, hein? Olá, galera! Mundo papo, mundo papo. O que vocês acham que vai ser esse resultado, hein? Os times entram em campo hoje pra começar a disputa confronto de ida. Quartas de final. Tá todo mundo ligado esperando o espetáculo em campo, Caio. Primeiro a gente... Mano, a gente pensar em qualquer coisa. Primeiro a gente ganhar esse jogo, né? Convenhamos que vai ser meio difícil. Olha só. Disputa. Lindo contra o Dudu. Nossa! Vai ser 4x1, Santinha. Pô, ó. Mano, aí... Aí sim. Aí sim. 4x1 contra o Santinha. 4x1, Santinha. Vamos ver, vamos ver. Destruidor falou que vai ser 3x0. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir? Tá bom, bora ver. Estou um pouquinho nervoso. Mas beleza. O Palmeiras ama um vexame. Pô, é pior que eu concordo. Atualmente o Palmeiras tem sido motivo de chacota, cara. Depois que ganhou a Libertadores entrou em uma maldição e simplesmente perdeu tudo que disputasse. Tudo que disputou perdeu. Caraca. É importante que os alas apoiem, Vilani. Pra esse esquema funcionar, você tem que ter jogado até no lado do campo. Bora, 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 bora. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora. Vamos nessa. E que eles entrem ligados a fim de jogo. Vamos lá, que nesse time aqui eu acredito, hein? Vai conduzindo com a bola do pé. Antecipe, corta na área. Ferreirismo tá off. Tá off. Primeiro chute a gol. Isso aqui é pra mostrar que a gente não tá de bobeira não, hein? Esse chute foi pra mostrar que a gente não tá de bobeira. Ah, não, mano. Eu marquei ele. É isso que eu odeio no FIFA, cara. Tu marca o maluco, tu dá o bote, mas o cara passa. É isso que me deixa puto, tá ligado? É uma coisa que me deixa puto nesse jogo e é isso, cara. Eu fui em cima, eu acertei, olha só, eu acertei, mas a bola continuou com ele. Pô, isso é muito absurdo, cara. Eu falei, eu vou marcar certinho, eu marquei certinho, eu cerquei ele certinho, deu o bote certo, mas a bola inexplicávelmente continua no pé do dele. Aí desanima, tá ligado? Não fica disputado, fica um bagulho tosco. Porque tu sente quando tu faz o bagulho certo, mas dá errado mesmo assim, mano. Então, porra, pra que que... Que jogo safado. Vai ganhando o campo. Que lance, olha o empate. Ih, o boladão. Pra deixar tudo igual. O boladão. Pra meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? O boladão. O boladão. Contra tudo e todos. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete. Empate relâmpago. Para marcar um belo gol. É, mano. Não deu nem tempo para os caras comemorarem muito. Olha uma demora com a camisa do Pai Sandu. Olha a cara que o técnico fez com esse gol de empate. Nem podia ser diferente. Não está nada satisfeito. Entrar com a camisa do Pai Sandu só para dar uma moral com o Pai Sandu, pô. É uma homenagem. Olha. Caralho. Olha o que que o Lidl fez, mano. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. O Palmeiro não tinha camisa para o técnico. Pega essa aqui do Pai Sandu mesmo. É maneiro. Olha o que foi nada. Ainda é camisa falsa ainda. Caraca. Ainda é camisa do Camelô, tá ligado? Cláxica, camisa de 30 reais. Que tu lavou uma vez e já começa a desbotar toda. Já começa a se esfiapar toda. Vamos embora. Não tenho medo de Palmeiras aqui, não. Vamos embora. Dá licença. Tu acha que eu tenho medo de Palmeiras? Bateu. Tu acha que eu tenho medo de Palmeiras aqui? GOOOOOOOL! De voleio sensacional! Chicootada na caramela! Acha que eu tenho medo de Palmeiras? Olha aí o replay. A finalização de Deus. Tá de sacanagem comigo? Olha o Felipe Melo se contorcendo todo, mas não deu certo. Santa Cruz tem o mesmo número de Mundial do Palmeiras. 2x0. 2x0. Show! Estamos na frente. 2x1. É disso que eu tô falando, hein? É disso que eu tô falando, caralho. Eu não tenho medo de Palmeiras, não. Só porque é time que é da Série A. A gente também é da Série A, pô. A gente também chegou com o nosso mérito. Nossa, o time não é ruim, não. Diferente de alguns anos atrás aí. Agora a gente tá com o time bom. Dá pra disputar. Vai ser acerrado? Vai! Mas eu não vou dar o braço a torcer, não, mano. Vamos. Vamos tentar fazer mais ainda. Vou me fechar também, não. Pressão! Recupera a bola no ataque. Olha só a batida! Nossa! Pega o goleiro, tá viva! Manda na área, meu Deus! Tira, conta o cruzamento, afasta o perigo. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Caraca, que porrada, mano. Nossa. Eles avançam no campo inimigo. Consegue o desarme. Olha a chance do contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. O jogo tá suado, hein? O time toca, quem tem a bola. Duas, três opções pra paz. Caraca! Eu nem consegui marcar, né? Essa aqui foi foda, né? Essa aqui foi sinistra. Pra deixar tudo igual! Vale rever esse gol. Armar uma bela tabela. Marcação não acompanhou. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. É, é. Antes tomou o gol do cara chamado Maja. O Marra, não sei o nome do cara. Continua avançando. Ai, quase se eu passasse só pelo Fluminense. Nela. Vai bem. A defesa toma numa boa. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Conduz na moral para o ataque. Mentira! Não, na trave não. Ah, mano. A decisão da vaga para a semifinal pelo jeito não já é fácil. Tudo igual no primeiro tempo. Um reflexo da entrega dos dois. Ah, caraca. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Olha como eles tocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa está fechada. Falta espaço. Rouba a bola da boa na moral na defesa. Cruzou na segunda trave. Ué! Que isso, mano? Eu estava na bola. É do Verdun! É do Palmeiras! Foram muito bem no lance para marcar esse gol. Caraca, eu estava crente que eu estava na bola. Tipo... Vamos dar uma olhada no replay. O cruzamento foi no capricho. E a cabeçada foi perfeita. Não... Olha, mano. Que isso. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Vai descendo para o ataque. E a bola saiu pela linha lateral. Atenção! Tem alteração! Desarme na bola preciso! Por cima, atenção! Vem perigo! Vão trocando passes. O entrosamento está bom. Gol! São dois de vantagem agora no placar. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Enfiada de bola entre a zaga. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso. Só tirando do goleiro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 É uma olhada na hora de finalizar. O que é isso, mano? A jogada parecia boa, não deu certo. Por cima, pode levar perigo. Boa bola pra correr. Gol! Gol pra ampliar a vantagem, eles seguem na frente. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa pra acelerar. E a finalização foi como o bando manual. Rasteira, colocada, com capricho. A professora não tá nada feliz ali na lateral, Vilani. A proposta dela não tá funcionando. E o buraco vai ficando cada vez mais fundo. A essa altura não dá pra pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. O que é isso, mano? Porra. Mais um passe. Tá acertando todas hoje. Vai conduzindo a bola. Caraca, eu não consigo marcar não, mano. Porra. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Vem com a bola no pé. Diminuindo. E é gol. É bem verdade que apenas para diminuir o desastre. Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. Ataques inspirados. É, vamos lá. E um salve pro... Ou não, pediatra. Salve, mano. Seja bem-vindo ao canal. E obrigado pelo follow, hein? Vamos lá tentar o impossível aqui, mas tá difícil, cara. Os caras chegam e fazem gol, chegam e fazem gol, chegam e fazem gol. Eu não tô conseguindo marcar o time do Palmeiras. Que merda. Mano, se eu tivesse ficado um pouco mais atento, eu pegaria essa bola. Putz. Aí. Bola recuperada. Avança, conduz. Numa boa. Desarme limpo. Não. Houve o desvio. Vem arremesso. E recuperou no ataque. Completa outro passe. Não erra nada hoje. Que dia. Que dia. Que dia. Que dia. Boa. A gente vai levar um gol de desvantagem, mas a gente tenta melhorar um pouquinho o resultado, né? Pro jogo de volta. Dificilmente eu tiver conseguido fazer mais alguma coisa, mas pelo menos é um gol só. Dá pra gente tentar alguma coisa no jogo de volta. Colocado. Sem chances. Belo gol. O do Vander. O Vander Alte. O Vanderágua. Pra dar uma esperança, cara, pelo menos, pro time. Vamos lá, vamos tentar. Eita. O placar é bom. Por isso eles valorizam a aposta da bola tocando de pé em pé esperando pelo apito final. Não quis saber, isolou. Não, não tá acerrado agora não, não. Não, não é o momento de errar. Já transformaram esse estádio num caldeirão. E é por aí mesmo. O relógio tá correndo, mas ainda dá pra empatar. Bola enfiada pra correr. Vai empatar, atenção. Porra. Bola. É o gol de empate. O que é isso? 5 a 5. 5 a 5. Em um momento em que parecia que a gente ia tomar uma goleada, um fumo sinistro, a gente vai lá, empata. No último lance lindo, vai lá, empata o jogo. Dando esperança pra gente. Dando esperança pra gente. Pulta. A última hora no fim do turno. Termina empatada. Vilenio, o placar mostra como a partida foi parelha. Como... Parelha foi jogo maluco, cara. Que isso? Deve uma hora ali também que o Palmeiras fez três gols, um atrás do outro, tá ligado? Eu não consegui marcar os caras, mano. O que é isso? Vamos lá. Aí do nada a gente se recuperou, entendeu? Então... A Copa Nordeste a gente ficou na SEMI, mas eu não joguei a Copa Nordeste. E vamos começar o Brasileiro Série A. O próximo jogo é contra o Inter. O jogo de volta contra o Palmeiras vai ser lá pro outro mês, tá? Quando chega nas quartas demora pra rolar o resto. Vamos estrear então na Série A. Vamos já pegar o Inter de cara. Logo de cara a gente já vai pegar uma... Já vai pegar uma dessa aqui, né? Caraca. Isso que é urso, né? Logo de cara a gente já pega um time forte, mas é isso. Série A vai ser isso todo momento. Beleza. Vamos lá então jogar contra o Inter. Vamos jogar em casa o primeiro jogo. Dificuldade do ultimate, cinco minutos. Time titular completinho. Tudo no fôlego de boa. Bora então pro jogo. Vamos pra partida. Cada jogo vai ser uma sofrência, mano. Cada jogo vai ser uma luta. Ah, vamos lá. Vamos tentar. É agora em Série A. Depois de muito tempo, o Santa Cruz fora da Série A. A gente chega. Vamos nessa. Já estamos aqui na cabine de transmissão. Vamos tentar. Lopado, depois de anos fora da Série A. Mesmo assim, eu acredito que os dois vão entrar buscando os três pontos. Expectativa máxima. Para começar o campeonato bem. Então, a minha expectativa é de um bom jogo. Depois do jogo contra o Palmeiras, um jogo suado, sofrido, aguerrido. Exalado, confirmado. O pessoal acredita, hein? Está todo mundo acreditando no santo. Acho que a gente vai jogar mais umas duas ou três partidas e vamos ver se a gente vai para o Minecraft ou não, tá? Se eu não for para o Minecraft, eu jogo outro jogo. Mas se for para o Minecraft, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Por isso, eu vou mandar uma mensagem para o Nathan. Eu vou falar que ele, cara, me avisa aí quando tu puder jogar. Possivelmente lá para as meia-noite. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Pera aí, deixa eu falar para ele aqui. Cara, quando eu for lá para a perda de meia-noite, me manda uma mensagem aqui e já entra no Discord, entendeu? Que eu já vou organizar para a gente ir para o Minecraft. Deixa eu ver. Vamos ver se ele vai me responder, né? O problema do Nathan às vezes é esse, que aí ele some e volta só no outro dia. Aparece só no outro dia. Será que se esse cruzamento vai? Cadê a bola, gente? Não, bateu franquinho, Dudu. Postou um clipe. Não, é isso. É tipo um corte. O clipe é um corte, entendeu? Se o clipe for da hora, eu vou postar no YouTube. Bora ganhar. Santa, bora. Caraca, mano. Era para a gente ter feito um gol ali, mas não pegou bem na bola. Vacilo. Vou fazer a história. Bora, bora, bora. Dá um passo bonito, dá um passo bonito, dá um passo bonito. Lindo. Bate pão, bate pão. Pode bater pão, porque isso aí foi o golaço. Caralho. Golaço do Mosquito, hein? Gol de ponta, né, mano? Isso aqui é gol de ponta. Olha, ela corta para dentro, bate para o gol. É muito gol de ponta. Ponto esquerdo, ponto direito. Clipou. Clipou o gol do Mosquito. É o primeiro gol dele, não, né? Eu acho que não lembro. Não, acho que não é o primeiro gol dele, não. Não é possível. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é? É o mosquito passando no ouvido de vocês aí, ó. Ó, caralho, o perigo. Vai brincar agora não. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Faz o corte nada, boa, Messias. Agora o nosso time tem o Messias, hein? Tá com moral. A marcação não chega bem, ele passa. Fantástica defesa do goleiro, que tempo de reação perfeito. Tá passando uns mosquitos aí, tá mesmo. Pior que tá mesmo. Tempo, tempo frio assim, ó, começa a aparecer uns mosquitos doidos, tá ligado, aqui? Ainda mais aqui pra onde eu moro, aparece uns mosquitos desse tamanho assim, aparecendo um porra de um pernilogo escroto todo gordo, tá ligado? Quero chupar sangue parecendo um vampiro. Ah, que gol, que gol feio, mano. Porra, não tô dizendo. Que zoado. A bola entrou no canto, rente a trave, mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou. Ah, tô boladão. Faltou reflexo na hora da finalização. Pô, tô boladão. A bola onde passou, mano? Ah, isso aí é muita... Nossa, FIFA, pelo amor de Deus. É uns gols muito ridículos, cara. Não tinha espaço pro cara fazer gol ali, mas a bola entrou, tá ligado? Não tinha espaço nenhum pro cara fazer o gol ali, mas o cara foi lá e fez o gol. Agora alguém me explica como. Porque o goleiro não pula na bola. O goleiro se joga no chão, mas tipo... Whatever. Bora lá. Vai ser isso aqui o... Mano, vai ser isso aqui a temporada inteira. Todo jogo vai ter esses problemas. A gente tá na Série A, vai ser mais difícil, cara. Vai ser bem mais difícil. Vai água, dispara água. Ah, o bom é que o água é bem rápido. Ai, não, mano. Adiantou demais. Que Deus quis, é isso. Porque a EA é desgraçada. E faz um jogo todo maluco, que você às vezes não entende o que que tá acontecendo. Tá ligado? Às vezes parece que tá tudo bem, às vezes parece que tá tudo mal. E isso é totalmente aleatório. E tem a burrice dos goleiros também, né? Que os goleiros... Meu Deus, cara. Nossa, olha isso. E os goleiros no FIFA 21, pelo amor de Deus, cara. Dizia o Lisca doido. Como dizia o Lisca doido. E o Lisca, vai pra onde? Será que vai pro Inter? Tava rolando um boato que ele poderia ir pro Inter, né? Nossa, cara, hein? Nossa, a gente tá muito... A gente tá muito lascado. Pra quem gosta, quer a vitória. Desempata o jogo e passa a frente. Pegou muito bem. De prima. Golaço, Caio. A assistência também foi muito boa, Vilani. Cruzamento perfeito. Conclusão melhor ainda. E a treinadora tá irritadíssima, Vilani. Tá com cara de poucos amigos. O jogo complica. Agora que ficaram atrás no placar. Vai ver. Tem ninguém na área, mano. Ah, se não. Se não vai arrumar nada. Gol em outra partida da rodada. Eu quero ouvir. Então, Vilani, foi o primeiro gol do Flamengo. Agora tá 1 a 0 no placar. Faltando 6 minutos pro fim do primeiro tempo. Boa, moleque. Valeu. Olha o ataque. Pode vir perigo. Não, passou direto. Caraca. Isso dá muita raiva, mano. Nossa. Tu vai marcar o maluco e tu passa direto no bonde que tu deu certo, tá ligado? Isso é muito louco. E bola enfiada. Bola enfiada. Olha o perigo. Que isso? O goleiro tirou com o pé. Eu não toquei por ele porque ele tava marcado. Ah, não. Cresceu pra cima do adversário. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vou noscar. A pita ao árbitro é o final do primeiro. A pita ao árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Tá cerrado. Tá cerrado. Agora sai direto pela linha lateral. Agora, agora vai, agora vai. Nossa, ainda bateu na trave. Mas tá, foi gol, foi gol. Mosquito fazendo o primeiro gol dele. É isso, mano. Boa. Tudo igual. Pra meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enviada. Desarrumando completamente a zaga. E aí ele arriscou um belo chute colocado. E foi muito feliz, Milani. Coisa 2, jogo tá maluco. Coisa 2, jogo tá maluco. O Internacional toca, toca com paciência. Olha o Colorado tentando abrir a defesa. Boa. Saiu gol, eu quero ouvir. Milani, esse foi o terceiro do Verdão. Não, passei errado. O placar agora tá 3 a 1, com 11 minutos de bola rolando na etapa. Final informou o plantão esportivo. Valeu. Por cima, atenção. Vem perigo. Bote preciso pra acabar com o sufoco. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Meu Deus. Toque no vazio, pra ninguém é arremesso. Quarto árbitro tá levantando a placa. Teremos a alteração. Ah, mano. Porra, eu tava com a bola, cara. O maluco tá com sacanagem comigo. Na moral. Às vezes eu tenho a sensação que o meu time tá me sabotando. Tô boa, bola, bola, boa. Pra mandar pro gol. Gol. Navarra. Desempata o jogo e passa a frente. Tá lá. E um sub aí pro Maisson. Maisson, seja bem-vindo, mano. Valeu pelo follow. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. Viramos, mano. Revira a volta pra lá e pra cá. O jogo tá nosso. O jogo tá muito doido. Um golaço. Coisa de maluco. Que isso? Não pular o jogo. Como assim? Não pular o quê? Não pular a cena. Bora, vambora. Reviramos o jogo. Que doideira, cara. A gente começou vencendo, depois tomou a virada. Agora a gente vira por cima da virada do que eles fizeram. Gira a bola pelo lado. E vamos lá. Viciou, saiu. É arremesso. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Pulo droga. Impedimento. O jogador tava adiantado. Eu tô de olho aqui no celular porque eu tô esperando o Natan me responder, tá ligado? Bola bem enviada. Bola bem enviada. Dá pra bater. GOOOOOOOL! O segundo tá olhando firme pro hat-trick, será? Olha no replay, foi uma enfiada de bola excelente, com consciência e que finalização, vilane. Quatro a dois. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. E já falei pro Natan, mano, é só avisar quando dá pra jogar que a gente joga, entendeu? Se precisar, a gente já sai daqui pra lá ou joga mais um, entendeu? E já tá avisado. Show. Ótima estreia do Brasileirão. Gol em outro jogo, eu quero ouvir. O Lomba nem viu o cor da banca. Pois é, mano. Quarto a um no placar agora, aos 27 minutos do segundo tempo. Olha só, bom dia de futebol. Distribui na beira do campo, é pela lateral. Calma lá, o jogo não acabou ainda não. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Pode vir, bola cruzada. Toma a bola no campo de defesa. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Dá uma recuada um pouco no time, né? Não precisa a gente estar muito lá na frente agora. Vamos ver se a gente pega a bola, altera com os passos. Entendeu? Que isso aqui, todo jogo vai ser cirúrgico, as paradas, mano. Série A não é brincadeira não, tá ligado? Ah, não foi nada, não foi nada. Mano, caiu de maduro, maluco. Sério mesmo. Arruma aí. Nossa. O lindo, mano. A situação do lindo lá embaixo. Bela cobrança. Olha. Deixa eu botar da replay isso aqui. Olha a situação dele, cara. Caraca. Um gigante caindo, tá ligado? Debaixo do gol. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Tá difícil sair jogando, hein? Se sair jogando, tá complicado. Meu Deus. Não passa na zaga. Subgoleiro. É o goleiro dois, tá ligado? Se precisar, ele tá lá. Nossa. Ai, pra fora. Passe, vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, vilane. Belo cabeceio. Caio. Iadei nessa aí. Quase nada. Zica não. Olha, meu. Acho que eu tô fazendo uma pressão alta aqui, ó. Eu não tenho pra quem sair jogando. Ih, caraca. Alguém sai da marcação aí, por favor? Vai protegendo a bola. Aí, ó. Arbitragem indica mais quatro minutos de bola rolando. Isso aí. Dá mais rolada mesmo. Hum. Eles retomam a bola. Seu lã de zica. Adiantei demais. Cabou, 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 cabou. Cabou, gente. É pita. Ai. Primeira vitória na Série A. Boa. Além dos três pontos, vencer na estreia é sempre bom pra aumentar a confiança do grupo. Grande resultado, vilane. Me sinto até aliviado. Que partida, que partida ele fez. Gastou a bola. Ele foi fundamental pra essa vitória de hoje, vilane. Fez dois gols importantíssimos pra ajudar a construir a vitória do time. Show. 4x2. É isso. Bora lá. Ai, caraca. Me ajeita aqui. Cadê o Natal, mano? Muito bom, gente. Começa com vitória. Logo, ir pra cima do Inter, né? Não é qualquer time, mano. Vamos pegar o Red Bull Bragantino. Depois, olha a sequência que a gente tem, cara. A gente vai pegar o Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Depois, alivia um pouquinho aqui contra o Coxa e tem o Goiás. Caraca. Aí, lá de bem, depois, no meio da coisa lenta vai ter uma Copa do Brasil, tá ligado? Não tô vendo aqui se o Natal aparece, mas... Não sei, mano. Não sei se eu jogo mais uma. Salvar aqui. Não sei se eu vou jogar mais uma, cara. Ou eu já vou preparando pra jogar o Mine, mas eu não sei se vai ter Mine. Não sei se vai ter Mine. Deixa eu entrar aqui no Discord pra ver. Se tem alguma coisa aqui no Discord. Deixa eu ver se eu consigo ligar pra ele aqui. Se ele tá no Discord. Deixa eu ver se ele atende. Se ele atender... Estou ligando pra ele, nada. Caraca. É, nada. Eu acho que eu vou preparando aqui. Vou dar uma pausa. Vou trocar o título. E eu vou abrir no Minecraft, tá? Se ele não aparecer, aí eu não sei, mano. Eu vou encerrar mais cedo mesmo. Porque jogar Mine no Minecraft sozinho é triste, né? É bem triste. Então eu vou organizar aqui. Deixa eu botar na tela aqui de conversa. Então eu vou organizando algumas coisinhas aqui. Ah, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou mudar aqui. Cadê esse moleque, mano? Por isso eu vou alterar o título. Deixa eu colocar aqui.